Oi gente, tudo bem com vocês? Segunda-feira, 12 de agosto de 2024. Eu sei que nos últimos dias o assunto da Venezuela, aqui nos vídeos, deu uma esfriada. Mas eis que temos um novo desdobramento interessante, diga-se de passagem, acontecendo com a intervenção dos Estados Unidos diante da inércia de Lully. Olha só, saiu uma matéria no Metrópolis dizendo aí que os Estados Unidos estão negociando, fazendo propostas para Maduro deixar o poder. E pelo jeito Maduro ficou o pé da vida. E aí surge uma interrogação, pelo menos na minha mente. Vocês acreditam? Maduro tem até janeiro para fazer lá a posse e tudo mais, a cerimônia. Vocês acreditam? Deixa aí nos comentários. Isso daqui não é uma pergunta para gerar engajamento não. É de verdade uma dúvida que eu tenho. Vocês acreditam que Maduro mais cedo ou mais tarde vai se entregar ou ele não vai se entregar? Caso ele não se entregue, você acredita que alguém possa tirá-lo à força do poder da Venezuela? Deixa aqui nos comentários. Eu falo isso nesse momento. Mais cedo ou mais tarde o mal vai cair. Mas eu falo agora, de imediato, diante dessas novas atualizações envolvendo os Estados Unidos. Deixa aqui nos comentários. Eu vou trazer agora a fundo tudo isso. Inclusive, sempre a gente vai comentar sobre a ligação de Lula nisso tudo. E também vamos trazer aqui algumas notícias que já temos na manhã dessa segunda-feira. No Projac, no Estúdio Globo, parece que tem alguém hoje que vai ficar meio preocupado. Inclusive, talvez à noite eu venha aí com os desdobramentos da entrevista que Hélio Musk, como diz o Maduro, vai entrevistar Trump. Hoje temos aí, o que tudo indica, uma das lives mais importantes dos últimos tempos. O G1 já traz aqui, Trump volta ao X para ser entrevistado por Hélio Musk na segunda-feira. Ex-presidente e candidato republicano da presidência dos Estados Unidos fez a primeira postagem em um ano na rede social. Da G1 passou dois anos banida, acusada aí de crimes. Trump dará entrevista nessa noite a Musk que doou para a campanha do republicano segundo a agência Bloomberg. Vamos acompanhar esses desdobramentos e pra Globo tá noticiando. Coisa tá esquentando. O que tá esquentando também é o desespero. Olha só. Eu falei no vídeo anterior, eu não sei se foi no vídeo anterior, nos últimos vídeos eu comentei. A gente achava que o Brasil poderia ficar igual a Venezuela, mas não. A Venezuela vem copiando o Brasil. E olha só, mais uma movimentação que acontece em terras tupiniquins, que eu tenho certeza que tá sendo analisada por muita gente de outros países que tem o mesmo sonho da esquerda tupiniquim. Governo Lula e autoridades contornam a omissão do Congresso para fechar cerco sobre Big Techs. Nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor, julgamento no Supremo e a ação no MPF são alguns dos movimentos recentes aí contra as plataformas. E aí vem o textão dizendo um monte de coisa, enfim. Mas o fato é, como o Lira travou, eles estão desesperados diante que teremos eleições sem internet censurada, agora eles começam a tentar comer pela beirada. Cabe a nós aí ficar bem de olho nessas movimentações, bem atentos, inclusive. Vigiem, cuidado com o que vocês postam. Lembre-se, estamos num tempo de democracia relativa. Não importa o que tá falando, e sim quem. Sempre em alerta, cuidado com os ataques, sempre. Vou deixar já, a gente tá começando a entrar na questão de eleição. Não se esqueça, ataque em pautas, não ataque em pessoas. O principal argumento da esquerda é ódio contra pessoas. Então vamos pra cima de pautas. Sejam inteligentes, já fica aqui o alerta pra vocês. Bom, falando nas perseguições, hoje temos mais um escândalo. Cláudio Dantas traz aqui. NetLab, milhões sem contrato e relatório de trabalho sigiloso. Há dois meses ele revelou que o NetLab da UFRJ, um dos principais núcleos de produção de conteúdo contra a direita no Brasil, era financiado, surpreendendo o total de zero pessoas. Pela OpenSoulside, a OAK, CleanMadeLand, enfim. Pela turma aí do Paulo Lema e sua patota. Agora, descobre-se que boa parte dos 2 milhões quadros para entidades não estão lastreados em qualquer contrato ou convênio, o que torna tudo ainda mais suspeito. E aí vem aqui mais dados e dados e dados. Pro vídeo não ficar extenso, eu vou resumir só no que a Bárbara traz aqui. A NetLab, que gera relatórios usados para embasar decisões judiciais. Tem mais um escândalo em questões financeiras. Acho que isso é o suficiente. Tudo que Cláudio Dantas vai falar aqui se resume nisso. Que essa empresa é usada para embasar decisões judiciais nesse momento. Preciso dizer mais alguma coisa? Creio que não. Falando em não dizer nada, vamos falar sobre o silêncio da Lacrolândia. Hoje, o G1 traz aqui, depois do Pantanal, Sumatogrossense, fumaça encobre Manaus pelo terceiro dia consecutivo. A Secretaria do Meio Ambiente da Amazônia explica que a densa neblina é devido às intensas queimadas que ocorrem no sul do estado. Mas, contudo, porém, entretanto, a esquerda está em silêncio absoluto. O que nos leva a crer. Qualquer pessoa que raciocina, o mínimo, entende que na época de Bolsonaro não era sobre as queimadas. Era sobre o desgaste de Bolsonaro. E por que eu estou falando o óbvio? Ah, gente, isso é óbvio. Só pra jogar na cara mesmo, que a gente avisou. É assim como a gente vem avisando de muita coisa aí que está acontecendo nesse momento. Enquanto tudo isso, também temos caronas democráticas. Galipo e Zanin pegaram carona em voos da FAB com Taxad, diretor do Banco Central, é apontado como próximo presidente da Autoridade Monetária, ministro do Supremo, é relator da ação que discute a constitucionalidade da desinuração tributária. Enfim, é tudo pela democracia. E aqui temos a cereja do bolo, que aí não é tanto pela democracia, de acordo com a esquerda do piniquim. Ou melhor, com a esquerda comunista, né? Porque a esquerda globalista já está em surto entendendo que Lula é o vassalo de Biden. Metrópolis traz aqui, ó. Estados Unidos negociam anistia a Maduro para que ele deixe o poder de jornal. Isso aqui é de acordo com Wall Street. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é pressionado em meio à contestação dos resultados. Matéria aqui da Daniela Santos, que saiu ontem, a uma e meia da tarde. Os Estados Unidos estudam oferecer anistia a Nicolás Maduro para que o presidente venezuelano deixe o cargo, segundo reportagem do jornal americano, Wall Street. Publicado neste domingo, ou seja, ontem, de acordo com o texto, fontes do governo americano afirmam que o Washington está negociando a concessão de perdões políticos e garantias de que Maduro e seus principais aliados não serão perseguidos. Venezuela passa pela crise, o Conselho deu a vitória a Maduro, a oposição contesta. Óbvio, né, que o Metrópolis faz aquele jornalismo canalha, mas que traz aqui a informação. E aí, ó, a comunidade internacional cobra a divulgação das atas, documentos semelhantes aos boletins de urna no Brasil, para comprovar e a transparência do processo. O pedido foi reforçado com uma nota assinada pelos governos do Brasil, México e Colômbia. Piada pronta. Enfim, essa é a atualização que temos e aí gera algumas dúvidas. E na sequência disso, eu já tenho também imagens da resposta de Maduro a essa reportagem que sai no Wall Street. O Eduardo Menoni traz. Maduro diz que não vai negociar com Maria Corina Machado e que ela só deve negociar com a PGR lá da Venezuela para que se entregue à justiça. Ao ouvir isso, pessoas que acreditam que Maduro vai sair dessa, Maduro só sai à força. Isso aqui é a opinião do Menoni. Por isso que eu questiono e começo o vídeo questionando o que vocês acham. Falando ainda sobre Venezuela, olha que coisa interessante. Presta atenção nisso. O Boris Sancho trouxe aqui um vídeo onde Maduro, os capangas do Maduro marcaram com um X as casas dos seus opositores. Não sabemos se é para sequestra, para retaliação, enfim, mas marcaram com um X lá. Olha que interessante o vídeo. Maduro afirma que ganhou, que ele tem a maioria do povo ao seu lado. Mas presta atenção o quanto X tem para quantas casas sem X. A primeira casa é essa amarela, sem X. Aí a segunda é aquela rosa. Aí o resto, tudo com X. X, X, X. Olha quantas casas. Olha isso. Ou seja, se eles têm conhecimento dos opositores e estão marcando com X, fica escancarado de que lado o povo está se a favor ou contra a Maduro. Olha só, para cada uma casa sem X, tem aí, sei lá, quatro, cinco com X. Ou seja, só que a gente consegue ter uma proporção bem interessante. E falando em proporção interessante, quando as pesquisas não são sobre questões eleitorais, sempre o número se repete. E eu uso isso para ter uma noção da esquerda tupiniquim. Quanto são? E eu sempre falo, eu bato na tecla, entre 20 a no máximo sendo generoso 30%. E olha só, o número se repetindo. 79% em São Paulo vê impossível fraude na Venezuela, diz Datafolha. Datafolha ainda, hein? Olha a fonte que eu estou usando. Meu Deus. 89% dos entrevistados dizem que acreditam aí que as eleições presidenciais do país foram fraudadas e se declaram bolsonaristas. Olha só. 89%. Quando é aquelas pesquisas que não tem importância, não tem relevância para a questão eleitoral, aí a gente consegue ter uns números sempre próximos, sempre à esquerda. Vai de 20% a 30% do máximo. E olha aí o número se repetindo, 79%. Só lembrando que enquanto tudo isso acontece, Lula, que tinha o sonho de Nobel da Paz, deixa de lado para salvar seu companheiro. Lula deveria ter ligado para Maduro e dito saia do poder, afirma a Nobel da Paz. Ex-presidente da Costa Risca, Oscar Arias, diz que é perda de tempo pedir ao regime que entregue atos eleitorais. Que lapada. É sobre isso que temos aí na manhã dessa segunda-feira. Ainda eu sei que não tem muita coisa relevante sobre a nossa nação. Tem algumas coisas saindo aí. Eu vou juntando ao decorrer do dia e mais à noite eu volto com vocês. Mas e aí? Diante de todo esse cenário, o que vocês acham sobre Maduro? Deixem nos comentários, deixe seu like se você puder, compartilhe esse vídeo com quem você acha interessante. Se você quiser me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento, aqui do lado do Care Code, abaixo tem a chave fixa e você pode sempre também colaborar financeiramente com o nosso trabalho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tendo alguma atualização aqui de última hora eu volto na sequência ou se não volto no horário padrão à noite aí. se tiver já alguma resposta da entrevista, tiver alguma atualização da entrevista de Musk com o Trump relevante para nós, eu volto com ela na sequência. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.